33 mil pessoas. Já imaginou se apresentar para uma multidão dessas? Imagina o frio na barriga de um desafio como esses. Bom, pelo menos as duplas que subiram no palco da Expo Rio Verde na noite da última sexta-feira parecem lidar muito bem com esta quantidade imensa de público. Hugo, sem dúvida nenhuma, vocês estão estourados no Brasil inteiro, cantando em diferentes partes do país. Subir ao palco da Expo Rio Verde tem o seu diferencial. Qual é a expectativa de subir naquele palco e saber que tem mais de 20 mil pessoas esperando por vocês? Primeiramente, obrigado pelas palavras. Trabalhando bastante. Muito feliz. Esse show já era antes da pandemia. Bem antes da pandemia, a gente já tinha essa vontade de fazer a Expo Rio Verde. Então, passamos quase dois anos aí, né? Sem trabalhar praticamente, vivendo dias bem difíceis, né? Nosso mercado foi o último, o primeiro a parar e o último a voltar. Mas fui muito feliz, cara. Tocar em Goiás é um privilégio para poucos, né? Eu sou de Goiatuba, pertinho. Então, Rio Verde mora no nosso coração. Goiás é o Brasil inteiro, mas o Goiás parece que você sente um gostinho diferente. Guilherme, pelo que a gente está vendo ali, como eu disse, quase 30 mil pessoas ali de fora esperando para ouvir vocês. Vocês que estão estourados no Brasil inteiro. Qual é a responsabilidade de subir num palco desse tamanho e cantar para essa quantidade tão grande de gente? Cara, é uma realização para a gente, né? Estar pela primeira vez na Expo Rio Verde, essa festa que é a referência, né? Não só no estado de Goiás, mas no Brasil inteiro. Gira muita coisa aqui, né? Então, a gente fica sempre com aquela ansiedade. Mas pode ser certeza que a gente deu o nosso máximo. E só moda boa, só coisa boa, só o nosso repertório novo. A galera gostou pra caramba. E o público que cantava em alto e bom som. Os sucessos da dupla fizeram cada segundo valer a pena. Hoje é noite e beijas no lugar. Mas no metro eu quero te perder. Se você resolver não voltar, ela quer correr pra você. Vale, valeu demais. Tá top demais, show. Top demais, top isso, top isso. Café Arteiro é ótimo demais. Rodolfo, sem dúvida nenhuma, vocês estão estourados no país inteiro. Mas mesmo assim, independentemente de tempo de carreira, subir num palco desse tamanho e dessa proporção é uma responsabilidade imensa para um artista, né? Com certeza, cara. E Rio Verde, eu costumo falar, em 2014 nós tivemos a oportunidade de cantar nesse mesmo palco e com isso aqui lotado de gente. Então é uma experiência que o Israel Rodolfo já viveu. Então a gente fica muito feliz porque a gente já conhece como que é o público daqui, que o público daqui é caloroso, que o público daqui canta as músicas nossas antigas. Então a expectativa é lá em cima sempre. Isso aí, eu vou te contar que são mais de 30 mil pessoas ali de fora. Dá aquele friozinho na barriga, independentemente do tempo de carreira, tem aquela coisa do artista que fala assim, não, eu tenho que me concentrar aqui para conseguir fazer um show bem feito. Rapaz, não é friozinho na barriga não. Tem um iceberg aqui dentro do estômago, mas a gente tem, como você diz, a gente tem 27 anos de história, mas com certeza o frio na barriga é gigante. É uma responsabilidade muito grande subir aqui nesse palco com esse tanto de gente, uma das maiores festas do estado de Goiás e do Brasil. Então a gente está muito feliz com isso e vamos dar o nosso melhor ali. A noite foi passando, mas a galera não foi desanimando. Entre os fãs animados estavam, inclusive, fãs que vieram de outros estados conferir o show de Israel e Rodolfo na Expo Rio Verde. Sou de Penápolis, interior de São Paulo. Eu vim ver meus amigos, eu morei aqui o ano passado, amei Rio Verde e voltei para a festa. Está valendo totalmente a pena, estou amando. Eu gosto de hipnose, mas eles não cantaram ainda. Qual que está sendo a melhor parte até agora? Tudo, eu amei tudo, gente, é ótimo. E por volta de três e meia da manhã, a surpresa. Hugo e Guilherme voltaram ao palco, se uniram a Israel e Rodolfo e cantaram até amanhecer. E claro, os fãs foram à loucura. Um cantinho na escada, eu não peço. Ela diz que meu amor, eu não peço. Estou cantando mais, eu não me lembro. É muito bom ser os artistas mais conhecidos vim para o Rio Verde. E assim, aproveitar o show, porque são todo mundo, parece que é todo mundo da família, trata todo mundo bem. O Rio Verde pode esperar a volta da dupla aqui nas próximas espos do Rio Verde, né? Sempre que chamar, estamos prontos. Chorou no meio da boate O Rio Verde pode esperar a volta da dupla aqui nas próximas espos do Rio Verde. O Rio Verde pode esperar a volta da dupla aqui nas próximas espos do Rio Verde. O Rio Verde O Rio Verde O Rio Verde O Rio Verde O Rio Verde